Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a conta digital, jeito, exatamente isso, jeito conta digital você pode ser aprovado no crédito, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kenio Borba, eu sou de Minas Gerais e hoje eu vim até aqui falar para vocês sobre o canal Cartão de Crédito Alta Renda. Através das dicas do querido amigo Leandro Vieira, eu pude conquistar diversos cartões, dentre eles estes que estão hoje na lista dos melhores cartões do Brasil. Sigam o canal, sigam as dicas do Leandro que vocês terão bons resultados. Um forte abraço, fiquem com vocês. O jeito com dois T's é uma conta digital onde tem algumas funcionalidades e pode ser aprovado limite de crédito quando você abre a conta. Geralmente sua carteira digital, ela pode ser aprovada ou não de cara quando você tentar pedir ela, tá? Então eles podem negar, na hora que você inserir o CPF na conta, eles podem negar o crédito e abrir a conta. No entanto, quando você passa por essa análise, a chance de ter um crédito é maior. No entanto, ainda caso você não receba o crédito de imediato, eles continuam avaliando o cadastro para aprovar ou tentar aprovar um crédito para você. Vamos conhecer um pouquinho essa conta digital. Jeito. Tô estar a pagar zero, carteira digital zero, limite crédito para mim. Ué, 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 ué. Fui reprovado. Danilo do céu, eu fui reprovado na conta jeito no crédito. Tem encabimento, Danilo? Não é possível, tá? Fui reprovado. Mas vamos mesmo assim conhecer a conta digital jeito. Recarga de celular você pode fazer na conta digital, na carteira digital jeito. Você digita o número do seu celular e em seguida você vai salvar, tá certo? Então tem essa opção para você também. Contas e boletos. Você pode digitar o código de base ou escanear o código de base e pagar através da conta, carteira digital jeito. Jogos e serviços gift cards. Você tem também serviços digitais Google Play, serviços Uber e Uber Eats, delivery iFood, música Deezer, Spotify, Xbox Games. Em transporte, você preenche o número de identificação do seu cartão de transporte e bilhete único para São Paulo. Adicionar dinheiro. Você tem a opção de depositar em dinheiro no caixa da agência para realizar depósito em dinheiro e ir até uma agência bancária e fazer depósito, inserindo os dados favorecidos que são informados quando você solicita depósito no aplicativo. Transferência bancária e comprovar transferência bancária por depósito. Então, no caso, se eu quiser depósito, eu coloco lá o valor mínimo é R$30,00. Então eu colocaria o valor de R$30,00. O valor máximo é R$500,00. E eu clicaria, então, em confirmar valor, tá certo? E assim eu poderia fazer um boleto para depositar o meu dinheirinho. E transferir também eu tenho a opção. Escolha o meio da transferência, que é entre contas jeito. Você pode transferir a qualquer hora do dia e processa na hora, tá? E outros bancos, após as 17 horas, aos finais de semana ou feriados, poderão ser compensados e agendadas para o próximo dia útil, tá? Então, transferência entre jeito e outros bancos também. Você tem a opção de ver extratos, comprovantes, clicar em Deliveries, Jogos, Serviços Digitais. Clicando em Menu, você vai ver a opção de comprovantes, extrato, perfil, convite, tarifas. Clicando em Tarifa, você vai ver essas informações conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Portanto, está aí para vocês a Conta Jeito. Você baixa o aplicativo caso queira. Essa carteira digital, você pode usar o pagamento de contas através desta carteira, tá certo? E se for aprovado no crédito, neste menu Limite de Crédito, onde vocês estão vendo 000 meu, pode ser um Limite para vocês poderem usar junto à Conta Digital Jeito. Pessoal, está aí para vocês mais uma conta. Não tem cartão de crédito, não tem cartão de débito ainda junto a esta Conta Jeito. É tudo digital, é tudo virtual, é carteira digital jeito. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o abraço, então. Abraço de hoje para todos os nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês, então, tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.